Na volta da série, Animais da Amazônia, vamos falar das Temivezenakandas, a cobra gigante da Amazônia, ótimo vídeo para quem está fazendo pesquisa sobre o assunto, então se inscreve no canal, toca no sininho para não perder os próximos vídeos e claro já deixa o seu like, agora vamos para o vídeo. As serpentes surgiram no planeta há milhões de anos, mais precisamente em um período conhecido como Cretáceo. Desde então muitas espécies surgiram e muitas se extinguirão. Na atualidade, existem aproximadamente 3.000 espécies. Algumas espécies são conhecidas por sua capacidade de injetar veneno, outras, no entanto, caracterizam-se por seu grande tamanho e sua capacidade impressionante de esmagar as presas. Esse último caso é o das Temidas Sucuris, também conhecidas como Anaconda. A Sucuri ou Anaconda da Amazônia como é internacionalmente conhecida é uma cobra gigante que pode alcançar até 12 metros de comprimento, sendo esses os casos mais raros registrados, a média da Sucuri fica entre 5 e 6 metros, as fêmeas são maiores e pesam em torno de 32 quilos, os machos crescem menos e pesam em torno de 7 quilos, elas vivem em média 30 anos. A Sucuri é encontrada em várias regiões da América do Sul, sendo a região amazônica a mais frequente, mas ela também pode ser encontrada em outras regiões do Brasil, Equador, Bolívia, Colômbia, Venezuela e Norte da Argentina. Esses animais passam grande parte do seu tempo em rios e lagos, mas também podem ser encontrados em terra firme, ou seja tem o hábito semi-aquático. A Sucuri são vive para, ou seja, não botam ovos. Seus filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe, de onde saem prontinhos para a vida. Aliás, uma só Sucuri consegue parir entre 20 e 100 filhotes por vez. Seus filhotes nascem na água, com tamanhos que variam entre 60 centímetros e 1 metro de comprimento. O mais curioso é que não existem cuidados parentais, ou seja, as mães não cuidam dos filhos quando nascem. Sobre a maturidade sexual da Sucuri, normalmente ocorre por volta dos 6 anos de idade. A Sucuri é um animal extremamente carnívoro, se alimentam de peixes, animais aquáticos, aves, e outras cobras, e também atacam animais que ficam nas cabeceiras dos rios, como capivaras, antas e verdos. É bem comum também ver essas cobras gigantes atacando onças e jacarés. Antes de falarmos sobre o convívio das Sucuris com os humanos, é muito importante que você consiga se já está inscrito no canal e se o sininho está ativado, se tiver tudo ok, agora é só deixar o seu like e vamos voltar pro vídeo. Apesar de não ser muito comum o encontro entre Sucuris e seres humanos, em regiões como o estado do Amazonas isso ocorre com uma certa frequência, e esses encontros não são muito bons, as Sucuris não costumam atacar o humano, mas podem sim fazê-lo caso se sentam ameaçadas ou estiverem com fome. Entre as ocorrências mais relatadas nos últimos tempos na web, está um encontro de banhistas com uma Sucuris de 5 metros em uma cachoeira na cidade de Presidente Figueiredo no Amazonas, o fato ocorreu no final do ano passado e os rapazes registraram em vídeo o animal. Rapaz, eu vou passar o banho de hoje, hein? Olha! Bom seguidores, este foi o vídeo da vez, comentem aí se você já viu uma cobra Sucuri em algum lugar ou se este vídeo o ajudou em alguma pesquisa, não esquece de deixar o like e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.